O capim dourado, a matéria-prima para a confecção de diversos produtos, ainda não teve o prazo de coleta liberado, mas o Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, recebeu denúncia da venda ilegal da planta característica da região do Jalapão e multou em R$ 2.500 o infrator. O órgão apreendeu 8,440 kg da matéria-prima nesta quinta-feira. O capim dourado só pode ser retirado dos campos entre 20 de setembro e 30 de novembro, por determinação da Lei Estadual nº 3.594, de 2019. A medida é voltada à preservação da espécie e só pode ser coletada por artesãos, extrativistas, agricultores familiares e produtores rurais licenciados. De acordo com o fiscal ambiental, Erivaldo Martins, no momento da retirada, seja mantida a flor do capim dourado para garantir a continuidade da espécie. No momento da apreensão, o capim ainda estava com essa flor e isso também foi considerado crime ambiental. Conforme o fiscal, as pessoas autorizadas só podem coletar as hastes do capim dourado, que precisam estar secas e maduras. Já as flores que crescem na ponta da haste devem ser espalhadas no campo, para que cresçam para a próxima colheita. Além da apreensão e multa ao infrator, o Naturatins abriu um processo administrativo para apurar o caso. O órgão também vai informar o Ministério Público Estadual, que deve conduzir uma investigação criminal sobre a infração ambiental. A partir desta quinta-feira, ontem, o governo começou a dar andamento na operação capim dourado, com ações de proteção da planta e a colheita deste ano. As ações vão focar em coibir coleta e transportes ilegais, no manejo, biopirataria e no combate a incêndios.